Se inscreva no canal, em universo, deixa o like e compartilha Olha, Marcelo As coisas verdes, é muito bonito, né, João? É Como é que é? Como é que é? Rapaz, eu só ia falar, mas que até me confundaria com o Nazaré de Pocinho Não, eu sei É, um boi manso desse, né? Um alô, um cheiro não deu na mão, um alô, um alô pra ele Diz que ele deve ir a Bahia Pra ele de Santa Maria, trabalha lá Trabalha lá Santa Maria, não, só um vexado que o cheiro é igual Aí, diz que ele falava muito de ele Esse rapaz, falava muito de ele É um Nazaré daqui de Setão, é de Setão Falou pra ele Que eu não sei o nome dele Que assiste a gente, né? É, assiste mais, graças a Deus A gente assiste o canal Aí, ó, eu ando é sem regônia, é de cima ali o jumento carregando o feixe de capim Ei, como é que tu bota um feixe de capim nisso? É pesado, né? É nada Cheio d'água Ei, não calma o que? O que? Ei, mas pesa uns 60 quilos, não pesa? Pesa mais Pesa mais, olha, 70 Só de pegar ele no chão, até jogar ele nas costas Aí, você vem andando com ele ali, pesando 600 Ele vem chegando aqui, já vem pesando mil É? É? É, olha aí, irmão, na tirada do capim Aí, o Hugo disse Às vezes tu fala assim no meu nome Aí tem cabelo que pode não gostar Porque o Hugo tava explicando Sobre você se tirar com enxada Aí tem gente que tira com a trincha Mas o Hugo mesmo diz Se ficar tirando com a trincha Quando pensa que não Um ano, dois anos, tá o tupete de capim, né, João? É E com enxada, recortando a gente com o chão, né? É E ele enterradinho assim, ele aguenta mais seca, né, João? É Aí, o que eu quero dizer é isso Porque quando, gente Quando o João corta com enxadinha, ó Aí o tupete não fica grande Aí vai cortando com a trincha Não vai dar uma trincha dentro da terra, né, João? É Aí vai ficando, gente Vai subindo dois dedos Aí no próximo corta mais dois dedos No próximo mais dois dedos Com pouco, tá um tupete Aí aquela ruma de talo Leva o sol quente do dia todinho Aí aquilo ele vai esmorecendo E ele assim, ó Isso que o João tá fazendo, ó Ele se mantém vivo ali, ó O sol não concentra em cima Pra tudo ter um jeito Agora, quem foi que inventou tirar na enxada assim? Eu não sei, né, João? Desde que o Nuituim tem de menino assim, João? É Que tira na enxada? Rapaz, o capim de vazante Tá entendendo? Isso aí, de vazante, né? De vazante Porque vazante já é diferente Porque tá de taba, né, João? É Mas só que o capim mesmo Pra ter Se a comenda É tirar de enxada De enxada De vazante De qualquer canto De enxada Pra ficar enterrada E sai o oito É Eu tô entendendo Só que aí Quem? Quem? Eu aprendi não Eu ia falar Que ter uma capim Contigo Que era o zanizo Final de zé Sim João, senti Mas não tá prendido E aí plantava capim Alefante Na casaria Tá entendendo? Sim Aí Tirava com enxada, né? É Estarava com enxada Enxada Quero mais Vai dar de ligamento Não era? Vai aprendendo, né? É De jeito mesmo Porque aí, gente Olha o cubo de terra Aí Aqui pode bater o sol em cima Aqui a única coisa Que vai sair É o olho novinho E realmente Tirando na trincha Vai ficando O tubetão grande Porque se você Dar uma trincha Dois vezes Dentro da terra Tem que amolar, né irmão? É Você não tem aprendido É Cada rimar Você Se eu não sei Eu tô um cabareiro Às vezes Se eu um cabareiro Às vezes Sabe fazer um cabareiro Mais que eu É Dependendo da É Eu tô entendendo Assim Eu filmando Eu filmando tudo Vocês tudinho Vocês só vão ensinando Uns aos outros Né não, João? É Tu aprende com um O outro aprende com tu E assim vai Esse canal Minha intenção é mais essa É pra o pessoal Aprender uns com os outros Passar conhecimento Aí A terra mais forte Mas a folha do embu A folha do embuzeiro É Onde eu plantei palma lá Onde que a folha do embuzeiro A palma é grande Aí você Aí você É cortando e sai É É Onde que a folha do embuzeiro É É Só pra se esfumar Churrem É Que é pra água espalhar o churrum Né? É E Que dá pra raiz Né, João? Porque se Se botar aqui O churrum Na terra seca O churrum Rudei a comida Lá correndo Ele vai pisar o embuzeiro É Esse negócio é Começar a sede mesmo Sete e quarenta Tu já fez coisa demais hoje Não foi? Tu tirou o leite de quantas rocas hoje? Vamos? De nem de seis De seis Olha aí Cheguei Cheguei escuro E João já tava Escutindo Eu dei gosto daquele barulho No leito ali Era irmão Cadê o ração dos animais? De saco Tirou o leito de seis vacas Jalei dos cacapinhos Arreitou uma coisa Soltou o gado no cercado Soltou o rei E agora que é sete e quarenta da manhã É o leito que vai levar É o leito que vai levar Todos os meninos É o leito que vai hoje Mas ele paga a energia Mas quem dá o dinheiro? O leito Mas quem paga é ele, né? É cachorrada minha Tem gente que diz Eu pago tudo aqui em casa Aí o dono da casa Mas quem trabalha é eu Pra dar o dinheiro É cachorrada É a gente que é ele Porque os povos não tem essa razinha, né? É Eu tô entendendo Ele ajeita tudo Facilita as coisas, né? É hospedado aqui da gente É hospedado aqui da gente É hospedado aí É irmão da gente É É trabalhador, né, João? É de responsabilidade Não tem vídeo ruim Tinha de assalto Porque nem tem mais gente aqui Aí, eu acabo com essa Ele jogava bola magia Na minha escolinha Sabe quando ele era pequeno Mas ele já tinha jeito assim De menino De responsabilidade Sabe, João? Jogava caladinha Era respeitador, sabe? A gente já conhece Já de pequeno, né? É E se o cabelo é direito Quando é pequeno Quando fica mais ré Fica mais direito ainda Eu tava conversando com ele Vou tirar uma hora Pra eu fazer um ruído dele Dando de comer os cavalos Arreitando os cavalos Ele vai fazer mais isso É muito cavalo, né? É E é o dia todo É É um monte de cavalo, né, João? É o dia todo E o formigueiro aí Botou terra em cima É, eu vou ter um vinho Pra ajeitar aí Oi? Atendei pra gente Que está dando corte, ó É ligeiro E a terra tá molhada, né, João? É Agora, João Eu plantei aquele milho safrinha Lá no meu Porque o milho safrinha Ele produz com menos águas E eu fico observando Os pés pequenos Pode estar pequeno como tiver Mas ele bota a espiga, né? Bota O safrinha Ele tem essa vantagem Dá ligeiro demais Não tem dois meias aqui Que ele tá plantado, não E é porque a água foi pouca, viu, João? Tu lembra que eu dizia, não, João? Não choveu lá, não Lembra? Foi Foi muito pouquinho Fui vendo aqui Pra essa região da gente Aqui ainda tá chovendo Mas ele já pra você Ali faz rio Foi Pouco demais Nada Ali já foi pouco Foi nesse que eu tô dizendo Que eu plantei esse milho Aí o pessoal Você tá plantando um temperado Plante logo Eu disse Como eu vou plantar Com a terra seca, mano? Agora dá aqui Do teu Pra chegar na oliveira Foi muita água Aí eu sei que Pera aí A amiga Pegando ele aqui Aí eu peguei Quando deu uma chuvinha De uns 5 a 10 minutos, João Aí na quarta-feira Eu plantei no trator Aí eu plantei Aí depois Deu um lebrineiro Faz uns 15 dias 20 dias Aí eu me embunecou Ligeiro, João Foi um negócio de assombrar Eu me embunecou Aí quando foi uma semana Deu outro lebrineiro Que eu plantei ele Já no meio de quê? Já no começo Não sei se foi em maio Não Foi no final de abril Acho por aí Em abril Dia 15 de abril Por aí Porque o certo mesmo De plantar É no meio de março Né, João? Mas eu acho Que o certo agora, João É quando está A moeda da terra, né? É, quando choveu É, não tem mais Os tempos mudou Antigamente Pai plantava no seco Sabe, João? É Mãe disse que Quando chegava Naquele mês certo Pai plantava logo No seco E pai E pai de família Fechada E chovia, né? E chovia Sabia que ia chover Né, João? É Mas agora Ninguém sabe mais, né? É Acho que foi mudado, né? Poxa, mudou Aí eu disse Meu amigo Só posso plantar É falta ter uma mulher Minha filha Só posso plantar Quando a terra Terra é molhada Plantar na terra seca O ano passado, João Eu plantei um saco de milho A terra assim Sabe muito molhada Eu peri todinho Não nem nasceu Aí depois começou a chover João Chuveu demais Eu peri O certo é plantar Com a terra molhada Molhada mesmo E vai dar uma silagem boa ali Não vai, João? Ali Vai dar uma silagem boa Vai de assombrado Vai Ali O Hugo disse, João Que o velho Engora demais Com o pá verde Silagem de pá verde Sabe? Diz que engora de rachar Eu já vi aqui Já, não já? É a vida do sítio Do vaqueiro Do vaqueiro Janduó Madeira Dá em doido É onde está Descordando Se inscreva no canal O que o universo Deixa o like Compartilhe É onde está É onde está Eu já vi Dê Regalo